Eu recebi dois livros no meu aniversário e li-os agora durante dezembro e janeiro e venho partilhar a minha opinião com vocês. Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje venho-vos trazer a opinião de dois livros completamente diferentes mas que eu recebi em novembro no meu aniversário. São livros que, mesmo eu tendo recebido recentemente, não resisti e peguei logo neles para ler e hoje venho-vos falar um bocadinho sobre eles. O primeiro que eu li foi a Ana dos Cabelos Ruivos em novela gráfica. Esta já é a segunda edição, é uma edição da fábula e o texto foi adaptado de Mariah Marston e as ilustrações são de Brenna Thumler e, obviamente, é uma adaptação da Ana dos Cabelos Ruivos de Ellen Montgomery, portanto, da Lucy Maud Montgomery. Esta é uma adaptação do primeiro volume mesmo, da Ana dos Cabelos Ruivos e está no plano nacional de leitura. Este livro tem um traço muito, muito peculiar. Não direi que é propriamente bonito, acho que dizer bonito é forçar um bocadinho. É um traço um bocadinho cómico, quase, um bocadinho quase parece que estamos a roçar a caricatura. Adoro as cores, estão muito, muito lindas, muito bem conseguidas. A expressividade das personagens e a forma como aqui conseguiram transpor diversas cenas. Posso-vos dizer que a adaptação está bastante fiel, segue os acontecimentos do livro, mas está muito condensada. O livro ainda é grossinho, obviamente. É um livro que, tendo as ilustrações, tem que ser sempre um bocadinho condensado e é um bocadinho impossível transpor para aqui tudo que a obra original nos traz. Tendo dito isso, a forma como muitas vezes conseguem passar a mensagem só e apenas com imagens, sem texto, sem balões de fala, conseguimos ter muitas vezes acontecimentos que são só retratados por expressões, por momentos, por, sei lá, objetos que são desenhados aqui e que nos levam a perceber o que é que se passa, por exemplo, uma noite inteira em que não temos falas porque transmite todas as emoções e tudo o que acontece, esse trabalho, essa transposição do texto vá para a imagem, achei muito, muito bem conseguido. Tendo dito isso, não sei se quem não conhece a obra vai conseguir entender tão bem, ou envolver-se tanto, ou gostar tanto da obra só lendo este, mas ainda assim acho que está muito bem adaptado, está uma adaptação muito divertida e, não sei, eu gostava que tivessem adaptações das continuações porque é sempre o velho problema, não é? Agora estão a traduzir finalmente os outros volumes, mas parece que durante anos e anos e anos só se falava deste primeiro volume e parece que os outros sete da série não existiam e acho que seria muito interessante ver as continuações assim também em graphic novel. Está muito fiel, mesmo textos, falas, acontecimentos são tal e qual e adorei ver algumas representações, alguns desenhos, algumas cenas icónicas. Vá, aqui está uma, quem leu sabe do que é que eu estou a falar, cenouras. E gostei muito. Se vocês já leram a análise pelos livros, se gostam da obra, este certeza que será um livro que vos fará sorrir, sem sombra de dúvida, pelo menos a mim fez. O outro livro que eu tenho para vos falar é um género completamente diferente, que é aqui Os Amores do Senhor Nishino, que é de Hiromi Kawakami, que é uma autora japonesa. E eu sou sincera, eu tinha outros livros dela na minha lista antes de pôr este. E um dos livros, eu cheguei a tentar comprá-lo, acho que foi Os Anos doce, penso eu, que é assim que se chama. Cheguei a tentar comprá-lo a uma altura que estava em promoção e depois na altura a encomenda não vinha e depois disseram que estava esgotada e lá não encontravam e, portanto, que tinham que cancelar a encomenda. Eu na altura tenho ficado bastante triste e sei que ela tem outro em português que também estou muito curiosa, que foi adaptada para filme, dizem que é muito bom, também estou muito curiosa para ler e ainda mais agora depois de ter lido este e ter visto como é que é o estilo de escrita da autora. Este livro, vou começar desde já para vos dizer que não é para toda a gente. Mesmo quem gosta de literatura japonesa poderá não gostar tanto deste livro, porque o livro em si é sobre personagens e é sobre personagens muito humanas, custo-feitos à flor da pele e personagens um bocadinho estranhas, às vezes um bocadinho peculiares, a começar pelo nosso protagonista aqui pelo Nishino. Nós temos aqui, aqui na contracapa diz 10 histórias de amor, mas eu não chamaria histórias de amor exatamente porque em vários capítulos nós temos a dizerem que não é amor, que ok, podem estar apaixonados, mas que não amam, porque é uma atração, etc, etc, mas estou-me a adiantar. Então, de que é que fala esta história? Nós temos aqui 10 capítulos e cada capítulo nós temos uma rapariga diferente que se relaciona aqui com o Nishino. Em alguns casos mais do que uma personagem que se relaciona com ele. Em diferentes momentos da vida dele e não estão por ordem. Nós temos, sei lá, um capítulo em que a nossa protagonista se relaciona com ele, sei lá, ou conhece no secundário e temos o capítulo a seguir em que ele tem 50 anos e no capítulo a seguir já pode ter 30. Portanto, não estão por uma ordem cronológica e a pouco e pouco em cada um desses capítulos nós vamos moldando esta personagem, construindo na nossa cabeça este senhor Nishino com os pormenores que cada protagonista nos vai dando, com as dicas, com apontamentos que cada uma das protagonistas nos vai dizendo em cada capítulo, cada um à sua maneira, porque cada uma tem uma personalidade muito vincada e muito diferente. nós vamos moldando esta personagem tão peculiar e tão estranha que é este senhor Nishino. É uma história que não tem propriamente princípio, meio e fim, é mesmo uma história vocacionada aqui para as personagens e que, não sendo muito longa, ela tem exatamente 195 páginas certinhas e o tipo de letra é bastante grande. É uma história que exige a nossa calma, é mesmo uma história para refletir, é cheia de metáforas, cheia de pormenores e detalhes e é daquelas histórias em que eu sinto que a autora representa o ser humano a cru, em que nós vemos o ser humano nas seus piores momentos e nos seus melhores e nas suas fragilidades e nos seus defeitos. É sim, acho que o cru é uma boa expressão e, ao mesmo tempo, é uma escrita muito poética e muito metafórica e estas duas coisas conciliadas me dá, sem dúvida, uma obra interessante. Mais uma vez digo, não é uma obra que vai agradar a toda a gente. Este livro foi traduzido em inglês e o título em inglês foi, de facto, Os Amores do Senhor Nishino, penso eu. The Ten Loves of Nishino é assim o título em inglês, portanto, Os Dez Amores de Nishino. Mas o título original é Nishino Yoki Hito no Koito Boken, que literalmente será o Nishino Yoki Hiko, que é o nome dele, e as suas aventuras e amores, os seus amores e aventuras serão mais assim, mas eu percebo aqui que a Casa das Letras que tenha traduzido em inglês já tenha dado um título similar. Como já disse, não são histórias de amor, são histórias de relacionamentos. Algumas mulheres são, de facto, amantes deste homem, outras relacionam-se com ele de outras formas, há aqui atração, mas nunca lhes chamaria exatamente de histórias de amor, por assim dizer. É um livro adulto, tem conteúdo sexual explícito, tem temáticas complicadas relacionadas com suicídio, com morte, com depressão, com adultério, com solidão. Há aqui muitas coisas fortes, portanto, se for algo que vos incomode, tenham isso em conta. E, no fundo, é um livro que deixa um travo amargo na boca, porque o nosso protagonista sabe que não consegue ser amado. Apesar de se relacionar com tantas mulheres, apesar de haver esta atração nele, qualquer coisa que faz com que ele se consiga relacionar com tantas mulheres tão diferentes entre si, nenhuma delas o consegue verdadeiramente amar e ele sabe que não consegue ser verdadeiramente amado e, não sei, deixa-nos uma certa tristeza, uma certa nostalgia, entrava amargo na boca. Mas, eu diria que, no fundo, a autora consegue, com 10 capítulos de perspectivas diferentes, de estilos diferentes, com personagens diferentes, descrever e construir esta personagem em tempos diferentes da vida dele. E a construção da personagem, acho que é o melhor da obra, porque nos deixa sempre curiosos para saber mais e tentarmos nós também perceber este homem, assim como estas protagonistas fazem, tentar perceber quem é este homem, porque é que ele é assim, o que é que faz com que as pessoas se relacionem desta forma com ele. É uma leitura muito caricata, muito estranha também, mas que, lá está, não é uma leitura para todos. Tem um filme, porque, de facto, tive muito, muito sucesso, é um best-seller, e tem um filme, e eu fiquei curiosa para ver como é que eles iam transpor isto para filme, porque, como podem calcular, há muita intraspecção, há muitos pensamentos, há muitos sentimentos aqui a ser explorados, então, fiquei curiosa como é que eles vão passar isso tudo, que as protagonistas sentem ao relacionar-se com ele, porque nós vemos sempre doutas perspectivas para ele e não a perspectiva dele, essa nunca nos é dada. Fiquei curiosa para ver como é que eles iam transpor isso para filme. Ainda hei de ver se consigo espreitar pelo menos um trailer ou assim, porque eu fiquei mesmo muito curiosa. E é isso, pessoal, foram estes os dois livrinhos que eu recebi no meu aniversário e que li agora recentemente. Digam-me aí embaixo se já leram algum deles, se estão curiosos para o fazer, se vos chamam a atenção, se já leram, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, deixem-me tudo aí embaixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras! E aí